Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão O amarelinho Meu pintinho 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 amarelinho Cabe aqui na minha mão Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho É um doguiço, tão bonitito Quando te ver, olha pra lá um rapido